E aí, perdiga! Perdiga, mete um blecão pra nós aí. Vai, uma dancinha, vai. Só um passeio de break. Um break. Vai, vai. Olha lá! Vai, cara! Começando o Fred mais 10. Hoje é o Fred mais 10 aleatório! Não é isso, mas a gente falou semana passada que a gente pegar nove posições aleatórias e só uma de futebol. Sim, a gente vai fazer isso. Você ama futebol como nós? Foda! Brincadeira, hoje vai ser legal. Porque, mano, a gente vai elaborar outros temas aqui, porque assim, não são todos os membros deste canal, principalmente deste programa que amam tanto futebol, assim. Então, eles esperam uma oportunidade de sair do esporte pra falar de outras coisas. E eu também gosto de falar de outras coisas também. No dia que a coisa é aleatória, o Chico vem com a camisa de futebol. Não é aleatório? É isso, exatamente. Cara, legal, mano. Muito feliz. Tô feliz hoje, cara, de estar aqui com vocês. Hoje tem tudo que... Eu sempre pedi ao Papai do Céuzinho ali. Porque, cara, só um futebolzinho e o resto, pô, zoeirinha da pega, entendeu? A física não permite. Isso é uma frase de Galvão Bueno, né? É figura de Fred Bruto. É Bruno Carneiro ou é Fred Gipedi? Quando eu fui no Bem Amigos, o Luiz Roberto foi sensacional, foi incrível. Mas eu queria ter visto o Galvão também. É pra ele dar um choque, tá? Eita! Vai! Mas é a cara da cagada, né? Mano, não é possível que os caras não... Não fez isso, mano. Mano, não é possível que os caras não tinham um brother com... Com o quê, né, mano? Tipo, aonde dá pra você transportar um rack? Um rack não é estante. Estante e batira. Mano, ele é uma bis! E o cara vai segurando. Ai, car... Não, mano... Mano, não é possível, velho. A ideia foi dele, né? Só pode. Nossa, mano... Ó, o bicho tá com... Tá com uma cara de que tem uns amigo ou familiar dele que faria isso. Uma moto deste, velho. A galera usa moto pra tudo. Os caras falaram, ó, é 500 conto pro transporte. Ele falou, eu levo de graça, mano. Aí foi assim. Ele tá tentando arrancar, o bagulho não tá saindo? Não, mano, ele não faz isso, velho. Caramba, ele conseguiu! Mano, e ele vai saindo na subida, velho! Não, olha... Essa imagem. Ele tá na estrada, velho. Que que é isso? Não, mano... Fiado, eu tô arrepiado. Mano, quando que vão contratar vã de novo pra gente, depois vendo esse vídeo? Eu tô f***, né? Por que? Você tem um comércio de vãs? Não, porque eu faço a cenografia, né? Aqui, as coisas... Toda hora eu contrato vã, carreto... Aí, fura a cama. O pessoal vai comprar uma motinha e vai falar, Danilo, leva. Leva o cenário ali. Bira, e você vai ter informações das posições aleatórias? Ou muito provavelmente nem se deu o trabalho? Não, eu só vou ter informação da posição de futebol. É o contrário. E esse é o JavaScript. Exato. Fui contratado pra falar de futebol. Cão fazendo continência. Continência, né? Vai tomar no c**o, cachorro filhado da pista. Cão! Mano, é o Didi Cão, velho. Eu só sofro. Eu posso sentir meu c**o. Mesmo meu c**o. O corpo que eu perdi. Tava rolando o casting para o Hitman. Geração 26. E aí, mano, assim, isso deve ser no Exército. Pelo sotaque e pela desenvoltura do cara que tá falando no vídeo, isso é no Rio de Janeiro. Porque o carioca, ele é muito mais desprendido, né? Ele fala de p***** com muito mais gosto. Ele dá umas culachadas, ó. Mano, swing, mano. E o cachorro é carioca. Cachorro é carioca. É verdade. Cachorro é carioca. É o cachorro que foi pego pela K da Rocinha. Eu não entendi, hein? Porra! Me explica aí, pô. Ele é um vira-lata que tava na rua. Tá ligado? A K que mora na Rocinha. Então, a K... A K Rocinha levou ele. Ah, p*****. O joelhinho da pega. Oi. Oi, boa. Deve ter vários soldados que assistem a gente. Deve? Isso é muito legal. Os caras, tipo, horário de almoço, descansinho pra descansar. Mas o cara, Fred mais 10. E amém. E o que eu fui dispensado do exército, tipo, no primeiro minuto que eu entrei, mano? Nossa. Foi exatamente assim. Tipo, eu não sirvo pra ser soldado. O cara, tipo, me ganhou na hora. Fiquei muito constrange. Tipo, eu não queria pegar o exército também. Pelo menos, sabe? Ficar com friozinho na barriga. Vai pegar ou não vai? Tipo, eu sou um merda mesmo, assim. Porque eu entrei e já saí fora. Primeiro dia. Cheguei aqui no quartel. Eu entrei, sentei. Aí já chegou o cara e falou assim, Bom, vamos então pro alistamento. Começa você. Aí eu cheguei lá pro cara. A bandeira e ia embora. Acho que ele olhou e falou assim, acho que não vai render. Eles não precisam de um cara parrudo, né? Não precisa, né? De um tanque, assim. Tanque a gente já tem. Aí eu só fiquei lá esperando pra, tipo, pegar o documento e vazar. Mas, mano, eu queria ter ficado, sabe? Ter feito exame médico. Você nem chegou a ficar pela minha maturma? Queria ter ido pra semi. Pra semi, é. Porque os caras não tem que fazer o... Eu também não fiz nada disso. Você não fez? Eu não fiz. Foi até o último, mano. Antônio Hawking. É uma alusão a Tony Hawking? Acho que deve ser. Ou é do Anthony Hopkins. A gente vai tomando ali com um farol baixaço. Uma garrafa pet na mão. Salve! 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 Nossa! Que que ele fez? Mano, cara, parece que passou a tartaruga do Mario. Matou o Malu. Tipo, foi uma fusão do Tony Hawk Pro Skater com o Mario Bros. Viador, que que ele faz, mano? Salve! Eu sei. Ele provavelmente tá tentando pular alguma corrente, velho. De estacionamento. Que não deve dar pra ver. Algum fio. E aí ele prende o pé nesse fio e cai. Às vezes eu preciso ver de longe. Deixa eu ver. Ai, nossa, mano, tá osso. Deixa eu ver. Dá o play de novo. Pode ser isso mesmo, mano. Tem razão, né? Ah, é isso mesmo virar. E como ele fica, mano? Mano, ele vira... Ele escorre pelo chão. Ele escorre. Ele vira uma pasta. Ele vira uma amoeba. É isso. Meu Deus. Satã me assusta. Um baita calor. Não é um baita calor. É um baita calor. Um baita calooor. Obrigado aí pela homenagem. Música de sucesso. Valeu, mano. O que é esse peidão? O cara pôs a cabeça no ventilador. E o barulho que faz, mano? Olha lá, olha lá. Agora eu entendi, mano. Entendi. Isso ia demorando. Eu achei que ele tinha, mano, peidado no ventilador. Um peidão. Tá o ventilador lá atrás. Sem a proteção da frente. Porque assim, quando a gente é pequeno, a gente acha que isso mata, né? É. Só que aí vai passando o tempo, a gente põe a língua, põe o dedinho, põe o boneco e fica falando Oi galera, o que vocês estão fazendo? Vozinha de robô. Sim. É isso. A gente vai descobrindo as coisas. Eu achei até hoje que cortava pra c****. Não corta? Não corta. Corta zero. Mano, é um plástico. Tem um medão. Só bunda mole. Isso é um belo castiguinho. É um belo de inferno. Nossa, mas eu tenho medão. É isso. Providenciarei. Ventilador há milhão. Botar a mocinha? Jessy? Vai. Porque mano, o cara tá relaxado. Mano, que ideia boba, mas muito boa, velho. E a reação é de que ele sempre faz. É, mano. Porque ele já levanta puto, tipo, ele nem fica surpreso com o que aconteceu. De novo, de novo. Um beijo. Só um tostex aqui, assim. Homem-Aranha. Longe de casa. Ele não tá no Aranha Averso? Não. Talvez ele tenha ido pro Aranha Averso. Vai, meu Deus. É o Homem-Aranha mesmo. Um! 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 Mano, na minha cabeça, ele barvou aí e parou aqui ó. Mas na realidade, ele morreu. Morreuzão. Deve ter parado em cima de uma barraca de pastel nessa quermesse. Se cair na barraca de pastel, ainda tem algo pra cair. Mas imagina cair no chão. Opa! O vídeo sendo pausado na hora da merda é muito bom. Muito bom. Pessoal, o cara tá aqui, mas deve ser alguém da família, mano. Portfólio. Pô, mostrar os malabarismos que ele faz na vida. Hoje é o Ricardo que vai fazer o número do Miranha. Jambujão Ricardo, vamo lá ver. Meu filho. Vai, vamo ver de novo o Miranha. Três, três, quatro, meu Deus do céu. Nossa, mano. É muito bom ele sair ainda do quadro, viu? Caramba, Miranha vazou. E morreu. Quatro, meu Deus do céu. Ah, mano. Ah, não. Ah, mano. Tava mó legal, mano. Tava legal? Parabéns. Futebol. Thank you, Paul. Thank you. Não, ainda pegaram um vídeo de 1930. Pegamos. Aleatório. Por quê? Porque é o Ronaldinho, né? Ele é o rei dos bagulho aleatórios. Então, no programa aleatório, ele seria o dono da posição de futebol. E aí a gente pegou um gol aleatório dele. O negócio é assim. Ele fazendo driblinho assim. Pra gente ir logo pra zoeirinha pega, mano. Sair do futebol rápido. Boatos, que é o primeiro gol do Ronaldinho qualquer vez do Barcelona, né? Porque, mano, mete ele um golaço. Eu tenho dúvida se essa segunda bola foi caneta ou não. Acho que não, né? Acho que não. Ele só deu uma desacelerada e ele dá ali no gol. E assim, é curioso. Esse gol foi um dos primeiros que eu vi filmado do celular. Ou de uma câmera. Sei lá, porque não era tão fácil assim, né? Nessa época aqui que é o quê? 2005? É por aí, 2006, acho. Você falou que a única posição que você ia trazer informação era a de futebol. Eu falei, 2005. Você falou, por aí. Ah, é. É difícil cravar as coisas, né? Eu prefiro não arriscar, entendeu? Mas... Você tem um bom chute, né? É, é. É o primeiro gol do Ronaldinho qualquer vez do Barcelona. Palpite quente. Tá, então quais informações você trouxe? Camp Nou, Ronaldinho, Barcelona. Camp Nou, Ronaldinho, primeiro gol. É isso. Junta tudo isso. Você tem o quê? Mão não molha. E eu acho que é contra o Sevilha, mas aí eu já tô... Arriscando demais, né? Arriscando demais. Sevilha nos 30. Mais do quê? Grande o Birachá. No arquivo do Fred mais 10. Toca sirene, galera! Exatamente! Bora pro joguinho de hoje. Bora pro joguinho. É, porque não sabe de nada. É, não sei, né? Foi bem ensaiado isso. Foi muito bem ensaiado. Gostei, mano. Gostei. Gostei. Tamo junto e misturado. Vamos lá? Opa, canetinha. O que é essa? Canetinhas? A caneta preta, preta caneta. Canetinha do Danilo. Você, Danilo, solta. Vem fazer umas... O que é isso, velho? O que é que... Bom, seguinte. 39 não é 20. Hoje a gente vai pro nosso joguinho. Um abraço aí. Cadê o placar? Cadê o placar? Bira na posição isolada de loser. Na sorte foi esse loser. Ou no azar. E o Paulinho carioca? Não tem mais castigo pra ele? Eu acho que depois da semana passada... A gente arrastou ele. Eu paguei o suficiente de castigo. E eu me senti mal. Eu não vou mais fazer castigo. Esse aí foi um joguinho que o inscrito me mandou lá no Instagram. Os animais, porque é muito bom. Muito bom quando vem um joguinho legal assim. Manda mais no arroba o Paulo Vitor. E hoje a gente vai fazer o que? Tem muito jogador com tatuagem por esse mundo. O Danilo pegou, ampliou a tatuagem. E a gente vai ter que descobrir, na verdade acertar, a qual jogador pertence a tatuagem. Nossa, velho. Esse cara gosta de tatuar várias fitas. Lembrando que eu tenho 12 jogadores. Mas vamos fazer 5. E dois ex-jogadores. Tá. E aí o que acontece? Eu pedi pro Danilo pra facilitar a nossa vida. Pra deixar uma rebarbinha da camisa. Ou do cabelo. Pra dar uma, né? Mais ou menos. Talvez não tenha deixado na primeira uma rebarbinha. Mas podemos começar? Podemos. Primeira tatuagem. Deixa eu ver. Essa eu sei. Que bom. Eu acho. Nossa, velho. Só nos chutes, velho. Nos chutes da turma. Podemos? Podem mostrar. Ibra, ibra, ibra. Vamos lá. Essa eu sei, mano. Essa eu sei. Ponto para o Paulo Vitor. Caramba. Que merda, velho. Eu sabia, velho. Vocês combinaram. Juro, juro, juro. Juro por Deus. Juro que não. Como é que você acertou? Eu sabia que eu sabia, mano. Legal, Paulo. Eu juro por Deus que eu não sei. Tem gente que tá brava porque esse f*** vai passar? Eu juro por Deus que eu não sei. Juro por Deus que eu não sei. Jimmy Fallon Padroeiro. Próxima. Essa tá fácil. Deixa eu ver. Essa aqui tá fácil, hein? Fácil. Coisa de arrumar. Fácil. Fácil porque é brazuca por causa da camisa. O resto não é fácil. Posso ir, Ibra? Não, calma. Mas será que é Brasil? Não, pô. Austrália. Surname. Agora atuando que não sabe qual que é. Everton Polga. É o Everton Polga. Vamos escrever Everton Polga. Os maco... Todos, todos. Mostra a resposta. Acho que é pegadinha ele de novo. Eu acho que é o Everton Polga, véi. Só que é cebola, né? Everton Cebolinha, Thiago Silva. Felipe Coutinho. Mas ele tá escuro nessa foto, hein? Ninguém. Ninguém. Por acima. Nossa, véi. E aí? Ah, essa eu tenho também. Essa você sabe também. Vou botar templo Inca. Não dá pra ver nada? Quer dizer, eu não sei, não. É uma tatuagem. O que que tá escrito ali? Mano, é... O pessoal pegou uma foto. Qualidade de 210 pixels. Ah, mas ia importar? Você lê o que tá escrito aí? A tatuagem é escrita. Pior é que eu já vi essa merda. Ah, com certeza. É onde que é o bagulho? Você quer saber onde que é essa tatuagem? Ah, não, pô. Pode dar diquinho ou não? Ah, no peito, véi. Tem dois mamilos aqui. Onde é essa tatuagem? Pera aí. Eu achei que era nas costas. É nas duas nádegas. É, o cara tem o mamilo nas costas. Botou o mamilo no glúteo. Palpites. Pelo caneta. Gabriel Jesus, Gabriel Jesus, Gabriel Jesus, Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. É, pô. O que é isso? O que é isso? Pô, mas é isso? Legal, véi. Tem pouco jogador cristão. O que é isso? O que é isso? Jesus Cristo. Num pão de forma. Eu sei, mas... O que é isso? Mas que parte do corpo é essa? Posso falar? A parte da mão? Pode. Da mão. É uma mão. A parte da mão. É a mão. É o peito da mão. Você só tem uns BR? Não. Esse aqui, por exemplo, não é brasileiro. Tá bom. Ah, legal. Agora piorou muito. É. Não é brasileiro. Não sei piorou muito. Porém... Não posso dar dicas? Pode. Atuou e atua no Brasil ainda. Ah, tá fácil. E jogou na Copa América. Eu dei um monte de dica, mano. É. Pode ir? Pira. Pode ir. Pariu. Pariu. Vacilou nessa. Vacilou? Guerreiraça. Gente, o Vargas. Vai, moleque. Chamo Vargas, mano. Chamo Vargas. Guerreiro na luta, na fé, assim que é. Ó, esse aqui. Freia Desimpedidos. Só tatuagem religiosa, mano. Muito fácil, eu achei. Fácil ideia. Tem um monstrim. Boa. Neyman Jr. É quem tem. Marquem os pontos aí. Quatro, três, três, um esquema tátil. Próximado. Você que rica, irmão. Caraca, velho. Se quiser rica. Eu nunca riparei em tatuagem de jogador, mano. Tá na hora de começar, hein? Tá na hora. Puxa vida. Ele joga em São Paulo. Joga num grande de São Paulo. Seu palpite, vamos. É da hora ver a cara dos caras. Desesperado, tá ligado? Porque eu chutei, eu não sei nem se tem tatuagem. Vai ter que ser qualquer neto. Se empenha em ganhar porque tem castiguinho, hein? Vai. Luan. Cássio. Cássio, mano. Ah, moleque. Boa. Cheguei, Paulo. Segura o caminhão, então. Ficam muito absurdo nesses jogos, né? Mano, esse aqui eu acho também que vocês vão matar. Vai. Opa, eu sou comunista, eu gosto. Essa aqui precisa de uma de diquinha. Uma de diquinha. Uma de diquinha. Mano, eu acho que eu sei. Querem dica ou não? Não. Mas porque só tem dica quando todo mundo quer, eu quero. É, dica é quando todos pedem. O cara tá tipo num barco. É o Barcos. É, galera. Vai. Valendo. É de Carlos, mano. É de Carlos, mano. Ah, é óbvio que é o Maradona. Maradona. Cheguito! Quanto tá? Cinco. Vira! Faltam quantos? Faltam... Ele tá colando, esse gordo. Colando o quê, mano? Deu cinco ainda. É o melhor que você nesse caso, gente. Você tá olhando no bagulho. Próxima. Nossa, que tatu, hein, mano? As duas são horrorosas. Mas olhem de perto que é maravilhoso. É uma cabeça de boneca, velho. É o IBA brasileiro. Cesar Mota. Eu sei que é essa. Passa aí. O cara ficou flacidão, velho. Aí, tá vendo? É uma tendência de pensamento. O cara ficou flácido. O tema é jogadores flácidos. Isso, velho. Isso daí vai se acordar com a sua tatuagem na tua cara. Mas eu não consigo nem escrever. Eu tô aqui boiandão também. Não sei se eu vou pelo flácido. Jogo no flácido. Vai. Sem diquinha. Sem diquinha? Eu acho que a diquinha que você deu foi muito boba. Qual diquinha? A do guerreiro. E eu não fui. Ah, você não foi. Eu quero parecer menos bobo. Entendeu? Vai. Põe aí. Vai, Paulo. Mano, eu não sei. Põe, mano, Breno Boedas. Breno Boedas é um bom chute. Já pensou? É o Breno, velho. Flacidaço. Vai. Mostra, hein. Eu tô um pouco. Beckham, mano. Bebeto. Netão, mano. Bem... Na goela! Foi bem, foi bem. Nossa, que merda, velho. Esse taca zero. Abrimos dois. O neto era bom, né, mano? Fácil pra c... Mãe! Deixei uns fácil pra vocês também fazerem ponto. O Chico tá meio virando a página. Eu tô meio pá também, mano. Fácil, mano. Fácil, 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 fácil. Pô, o cara deixou a metade do rosto do brother. Com certeza. Mostra, hein. Bora que dora. É... Diferente, diferente, mano. Cheguei! Chegou, hein, amigão. Você despertou uma fera, Chico. Próximo? Fácil também. Faltam quantos? Faltam três. Fácil, mano. Isso é treta. Não é p... Que... Que... Que pra mim, tão fácil, lógico. Que eu vi, né? Mas achei que vocês fossem pegar muito fácil. Nossa, os caras têm tatuagem pra cá. Ai, cara. É legal, né? É que assim, em mim essas tatuagens ficam furosas. Mas nos caras ficam legal, pô. Imagina em mim, mano. Como é que tem a ficar, ó. Não, vai ficar assim, né? O Polento. O Paulo tatuadão. Paulo Polento. Podemos ver isso hoje ainda. Ai, meu Deus. Sei lá se é isso. Vai, vai, vai. Põe e escreve. Eu escrevi. Pode virar? Mostra, hein. Parabéns. Caralho, hein. Todo mundo. Foi pela barba, né? Pela barba quadradinha. Foi pelo ousado. Foi pelo ousado. Eu deixei de propósito. Aonde? Nem vi. Próxima. Nossa, velho. Os caras já escreveram pesado, mano. Bora, vamo lá. Não, peraí, mano. Peraí o ca... Pé, pé. Você escreveu já? Já. Escreveu o Grêmio lá. Everton Paul, velho. Mostra, hein. Firmino. Nossa, velho. Quanto tava? Seis, seis, cinco, cinco. No grau, grau, grau. Você não chupa a pira, seu trouxa. Ficou bom? Tem mais um. Tem mais um. Opa! Opa! Você vai rodar, malandro. Vai rodar, seu trouxa. Vai. Vai rodar. Deixa eu ver. Chupa! Chupa, Bira. Mas f*** aí, todo mundo me tirando de louco. Deixa eu ver aí, Paulo. Pra te acabar com esse maluco aí. Bira, lembrando que se você errar, mano, você já perdeu. Tem que ganhar e torcer pra sorte. Não, se todo mundo acertar, ele já perdeu. Não, pô. E aí, mano? Deixa eu ver, Paulinho. Deixa eu não ver, meu irmãozinho. Boa. Vai lá. Mostrem os palpites. Peraí, 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 peraí. Estava sete. Seis. 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 Cinco. Mano, eu só fui pelo árabe. Mano. Bracinho aqui, ó. Ibra. Ai! Parece que eu tô sozinho nessa. Opa! Só pra deixar aqui, ó. Pão! Gordo, filha da p... Mano. Ganhei, otário do c... Faz obrigação, você acompanha o futebol. Vai tomar no seu c... Fala, sou melhor que você no seu jogo. Vai tomar no seu c... Eu não vou ganhar castigo. Caralho. Eu não vou ganhar castigo, mano. Por que não? Eu também não. Eu não vou ganhar castigo. Porque eu paguei muitos já, semana passada. Ah, é. Eu paguei muitos. E argumenta esse. Não, não é possível que... A gente fez 12 tatuagens, mano. Pra mim, na última. Eu juro. Eu não vou pagar. Mano, olha o tamanho do cara. Você meteu um salame. Só pelo árabe. Eu não sei quem é, mano. Que isso? Olha o tamanho do marmão. É só você ver um leão, mano. O leão é o Ibrahimovic. É, velho. Eu não vou pagar. Eu não vou pagar. Eu não vou pagar, mano. Eu não vou pagar. O meu foi até em homenagem aqui, ó. Ibra Bira. E como o tema era tatuagens, né? Vamos fazer tatuagens nos meninos. Só isso? No rosto inteiro, no corpo. Tudo bem. Então, maravilha. Ah, que merda, velho. Vamos fazer tatuagens. Eu pra vocês. Se o Paulo não pagar, eu não vou pagar. Óbvio que vai pagar, mano. Opa, Paulo. Aí você tava mandando a pole pro Zypson. Animais. Mano, como eu fico cus. Então, cadê os irmãzinhos aqui? Irmãzinhos. Mano, e era pra você perder, Paulo. Porque você acertou o Daniel Alves no rabo do cara. É, eu continuo e me fico no mês. Esse é o problema. Futebol é comigo? Mano, não. Calma, Paulo. Esse não diz muito sobre conhecimento de futebol. Eu sei que é essa sua preocupação. É zero a minha preocupação. É o quê então, viado? É só ganhar os bagulhos, mano. Uma cartela pra cada um, né? Ô, Paulo, você vai querer no seu rosto a cartela colorida ou a cartela... A cartela rua. Eu quero a rua também. Eu quero a rua pra lembrar dos primórdios. Não, a sua é essa aqui, Paulo. Não, a sua combina com colorida, velho. Deixa eu fazer as ruas aí. Preta e branca todos? Claro que não. O Bira vai nas coloridas. Para de querer mandar em mim, velho. É, você vai nas coloridas. Tá louco. Não, é mais interessante você nas coloridas e o Paulo vai nas coloridas. Não, o quê? É lógico que... Por que ele pode escolher e eu não? Não, boa. É porque você já tem as preta e branca, entendeu? É, e você tá perdendo no placar geral. Eu acho que os dois tem que ter as duas. Vamos lá. Pode entrar, Rafinha. Fica tranquilo. Precisa pegar água ali, ó. Eu não sei também fazer essa p*** com cuspe. Fazer com cuspe também. Mais uma bolinha, eu vou te agredir aí. Tô cansado... Ah, mas eu vou te agredir. Agrede, mano, que ele merece. Agrede que ele merece. Agrede que ele merece. Você sabe o que você merece. Vai a merda. Mas é que sabe o que é? Não é engraçado mais, mano. Hã? Não é engraçado mais eu perder. Não. Que eu perder? É engraçadaço ainda. Vale bruto eu perder. Não, mas aí você perder é um problema seu. Mas você perder é um problema seu. Ah, você perder é um problema. Caraca. Era pra terminar em 5, seu bosta. Pô, eu só falei que ficou legal. Foi uma das maiores viradas de futebol brasileiro. Vira, aqui não tem como. Nossa, não tem como não ser assim. Não tem, né? Você quer uma toalha? Tem uma toalha? Tem uma toalha na sua casa quando chegar lá. É, não, tem na minha casa quando chegar lá. Ficou num lugar que é difícil de tirar no banho. Pô, seus roubidos. Esqueceu? Ih, ó, tirei um. Só ficou muito legal. O paulão todo colorido. A tatuagem é de prisão, tá ligado? Prisão de ventre. Feliz Brasil. Feliz Brasil. Eu só fiquei pistolinha por causa da revirada, mano. Que não é fácil você tomar uma virada quando você é líder, assim. Não fui nem pra Liberta. É verdade. Cabeia ser campeão foi embaixado. Foi, mano. Levanta um bonezinho um pouquinho. Oh, I wanna say congratulations. Poço de malão. Vocês colocaram várias ruas nele, mano. Era ao contrário. Poço. E marrone. Mano, só tem uns goleirinhos. Nesse clima bom que a gente volta pro programa. Clima bom porque é o Bira de Chorinho, mano. Bira não sabe perder, mano. É, cês tão ligado no Brasil. Olha lá, não sabe perder e aí fica f***. Tem um unicórnio aqui nessa outra. Não, ele tava colando no meu cabelo. Ó, tá vendo? Tem um, ó. Tira o boné, deixa o cabelinho. Ih, pegou. Tem umas na testa. Foi. Com beleza. Cê deu uma bobeira tão grande. E voltamos, Brasil. É muito bom. A herdição é muito boa, né, mano? Mas assim, mano. Me dá um... Uma dózinha também ao mesmo tempo, mano. Cortaram o rabo do cachorro, tá ligado? Por isso que ele tá tentando balançar a parada felizão. Não sabe o que cortaram. Nossa, é verdade. Isso aqui, né? Não nasceu, né? É, não. Não sei. Então, não. Porque, mano, ele tava um cercadinho muito pra vender ou ser adotado, sei lá. E cortaram o rabo do cachorro. E, mano, assim, isso era uma prática muito comum antes. Hoje em dia não se faz mais. Então, tomara que seja um vídeo antigo aí. Não, é engraçado. Eu deixei bad o vídeo, né? Imagina. Mas é, não. Não se faz mais isso. Mas esse movimento dele é por causa do rabo? É, mano. Porque ele tá felizão, tá ligado? E aí, eu acho que, mano, tipo, não tem o rabo. Quando eu danço nos rolês, assim, a Ale fala que eu faço cachorrinho. Eu não consigo fazer mexer a banda de assim. Eu só mexo um dia assim. Pode mostrar pra gente? Sim, eu tenho dificuldade de... Esse movimento aqui eu não sou tão bom, ó. Esse aqui. Eu sou mais um daqui, assim. Pra cá e pra cá não... Porque pegando aqui, ó. Se você pegar aqui pro cachorro, tipo, o cachorro, ele fica assim, né? Pro outro lado. Tá, tá. Não é mais... Pra cima e pra baixo. E essa calça da equipe de logística da Adidas, você pegou? Mano, são as que tão servindo hoje em dia. Fera dos trabalhos domésticos... Da galera! Faço tô na rave. Como é que é, como é que é? Alô, galera! Bateu meu! Alô, que galera! Vai do que nunca essa feira aí! Eita! Tô louco, bicho! Vai. Lá vem uma merda gigantesca. Nossa, velho! Caralho, prendeu o braço? Ventaço! Ventaço, mano! Moleque imbecil do cão, mano! Olha isso, velho! Eu fui ento, mano. Nossa! Tem cara de ser câmera de segurança da casa isso aí. O cara levou um pau da lixeira. Mano, foi isso. O cara foi espancado pela lixeira. Pela lixeira, velho. No final, ele tomou um hipom, viado. Não, e a lixeira é de boa, mano. Devou um ca... Moleque bota todo roxo pra casa, Manzu. O que que você apoiou? Da lixeira, velho. Deve doer essas batidas de tampa da lixeira. Não, bota no hipom final. O fatality é muito bom. Fatality? Ó! Mano, é um hipom. Ó, lá do nada, ó. Toda a nossa solidariedade, ó, garotinho. Cambalhoto? Quem? Cambalhota com arroto? Não, mano. Eu achei legal o nome. Cambalhoto Smith, né? É. O cara foi embora, né? Podia ser um Cambalhoto, porque eles estão bebendo um refrigerante misterioso de cola. Sim. E, mano, o... Mano, se eu não me engano, é o barulho do Sonic, né? Quando ele vira bolinha. Mas, mano, essa é uma das brincadeiras mais legais de fazer com alguém. Alguém vai sentar e você tira a cadeira. É que machuca pra um dedão. É, pode machucar. Não é que machuca. Pode machucar. Você aí, quando for fazer com a tua avó... Entendeu? Tenha cuidado, porque algumas vós se machucam. Testa com a sua. Se se machucar, manda pra gente no Twitter do vovó da galera, que a gente vai ver os melhores tombos. E, se quebrar o fêmur, ainda vai ganhar uma camisa da coleção nova do Fred. E você tá lembrando, tá lançando sua, né? Tô lançando aí também, né? Como é o nome da sua linha? É, Chico no Último. Era o Gordo da Sua Vida. É verdade. É... Tô lançando uma aí também, velho. Tô lançando uma aí também, Fred. Como é que é o nome da sua coleção? É, Gordo Sua Vida. Tudo começou... Foi, na verdade, um pensamento meio visionário, assim. Porque em novembro do ano passado, lá por 2019, eu fui pra Taubaté, aqui no interior de São Paulo. E a gente passando pela estrada, eu vi uma fábrica abandonada de lençol. Aí eu falei assim, por que não dar um pouquinho, né, pra esse Brasil adiposo que ninguém olha? Porque o Brasil adiposo não tem olhar da sociedade. É visto como cocô. Então eu vi aquilo e falei assim, por que não lançar a minha linha, né? São três modelos. Todos, né, grandes, assim, pra caber no pessoal. Até porque você tá fazendo exercício pra caramba agora, né? Tô pra caramba. Tô na Care Club. Legal. A única coisa é que a última vez que eu fui lá, fui treinar, acharam que eu tinha de entregar água. Mas foi bem legal. Você com essa camiseta e os bonés, você não tá parecendo o cara do Posto Ipiranga. Você tá parecendo o Posto Ipiranga. Bambou besta. Nossa, velho. Tem que namorar comigo. Tem que namorar comigo, assim. Passar o lápis do seu beijo. Que que é isso, gente? Que que é isso? Vai, Chico. E o som, velho? Mano, ele quebrou o Transformer. Mano, eu achei que ele ia virar um Camaro e sair no Drift, no meio do shopping. Eu também, mano. Parece o PVC. Coitado do Bumblebee, mano. Que que é isso? Mano, mas eu não... É uma pessoa vestida. Nossa. Não, não. É o próprio Bumblebee. Porque eu me questionei se era um bobozinho mesmo. Ele veio até o shopping West Plaza fazer uma aparição. Tem esse registro aí da nossa audiência, o pessoal da Zona Leste e tal e... Mano, é óbvio. Entendi. O problema... Ó, coitado, ó. Todo o drama da Mega Fox. Mas que que acontece? Por que não dá pra entender? Dá pra entender. É um probleminha no Tornosa. Mano, é muito... O Bumblebee torceu o tornozelo e virou um skate. Cara, ele vai virar um Camaro. Virou um skate. Virou uma esteira. Virou um colchonete de academia. O cara virou um ferro velho, mano. Mano. Que isso? Volta. Olha só. Reparem no tornozelo direito. Não, dá pra ver que ele torce, mas como ele torce não, porque... É isso aqui, olha lá. Que ele vai voltar, ele dá o passinho ao tornozelo direito, ó. Pum. Mano, ele vai... Nossa Senhora. É que deve ser uma plataforma, aí ele tirou o pé da plataforma e ficou tentando... Re-encaixar. Mano, ele torce o mesmo tornozelo duas vezes, olha lá. Quando ele vai, mano, como é que pode um tornozelo? É o... É o qualquer jeito. Quase Bumblebee. Deu uma bambeada. Bambeada. Mano, isso é a cabeça do maluco, do Sérgio. Mano, pior que tipo... A gente foi recentemente na Florida Cup lá na Universal. Devia ter dado só um minho no tornozelo do Optimus Prime. Só pra ver o que que acontece. Pra ver se ia acontecer essa mesma coisa. Eu devia ter visto esse vídeo antes. Sim, na Florida Cup 2021, vamos brincar disso, velho. A gente faz uma competição... De derrubar o Optimus Prime. Mano, não. Encontrar os brinquedos com a cabeça e não dá pra ver o que tá acontecendo, é só dar bica no tornozelo. Só pra ver. Bancar. Só Luganada. Ai! Então é isso. Esse foi o Fred mais 10 com posições completamente aleatórias. Comentem aí se vocês gostaram. Se vocês querem que a gente coloque mais de uma posição aleatória, comentem aí também. E é isso. Sigam arroba o Cicungunha. Arroba o Cicungunha aí, não é não? É isso aí. Isso. Sigam Danilof solto. Danilof solto. É Danilof solto. Danilof solto. Danilof solto. Danilof solto. Sigam arroba o Paulo Vitor. Sigam arroba o Post Malone. Brasileiro. Fazendo raps pra... Termina com abração os dois aí. Um abração, um abração. Aí, ó. Sem briga, mano. Agora pra terminar, né? Nossa, achei que a gente ia se beijar umas. É, nossa, ia ser ruim. É, ma?